Acabou de ser divulgado um novo número, muito triste, muito preocupante, a Organização Mundial da Saúde, revelando que quase 15 milhões de pessoas, essa estimativa da OMS, morreram de Covid ou de consequências relacionadas ao impacto dessa triste doença nos sistemas de saúde, que foram sobrecarregados, claro, ao longo dos últimos anos. Esse número é mais do que o dobro do que o número oficial, então é um número estimado pela OMS, com base nos estudos que foram feitos, e muito, muito acima daquele número considerado oficial que se imaginava, então é algo muito preocupante. Aqui em Nova Iorque, as hospitalizações voltaram a aumentar, quase triplicaram no mês passado, os números na última terça-feira passaram de 2 mil internações, então há uma preocupação novamente aqui em Nova Iorque, claro, que não tem nem comparação com o que a gente viu antes da vacina ser lançada, mas há sim uma preocupação com o aumento dos casos de coronavírus aqui nos Estados Unidos, em especial aqui em Nova Iorque, onde o monitoramento é feito de forma bastante rigorosa. Enquanto isso, a gente vê uma realidade no Brasil terrível, terrível, tem várias consequências da pandemia, do coronavírus, infelizmente pessoas que morreram, pessoas que estão ainda com cicatrizes dessa terrível doença, todo mundo está vendo uma realidade muito mais complicada agora na hora de pagar os planos em saúde. Há uma reportagem de hoje do Globo, da Glaucia e Cavalcante, da Luciana Casimiro, mostrando que o reajuste dos planos de saúde já chegam a quase 90%. Imagina só, do dia para a noite o plano de saúde que você paga ali, que não costuma ser barato, sobe 90%. É um negócio que não faz o menor sentido, não tem lógica, por mais que a inflação tenha subido, por mais que os preços de remédios, de utensílios relacionados à saúde tenham aumentado, mas não tem como você sustentar um aumento de 90% no seu plano de saúde. Entre os pequenos negócios, das pequenas empresas, esse índice chega a quase 20%. É uma loucura. Muita gente está indo para a justiça, algumas empresas que têm ali seus funcionários recebendo o plano de saúde e tal, estão indo para a justiça, mas é uma loucura. Não tem como você manter algo viável com qualquer aumento chegando a 90%. Não tem inflação de 90%, por exemplo. Então, é uma situação que leva o quê? Muita gente a desistir de ter plano de saúde, não consegue pagar o plano de saúde particular, e aí aumenta mais a situação que a gente já conhece há muito tempo, da saúde pública do Brasil, que é absolutamente lotada. Sempre foi lotada. Muita gente aplaudiu o SUS nos últimos tempos, viu a importância do SUS. O SUS não existe aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Todo mundo tem que pagar. Você vai respirar dentro de um consultório, qualquer que seja. Você paga para respirar lá dentro. É uma loucura a saúde aqui nos Estados Unidos, na comparação com o que a gente vê no Brasil. Agora, com esse tipo de aumento, com esse tipo de reajuste, fica inviável você praticamente ter plano de saúde para muita gente no Brasil. E a consequência disso é, mais uma vez, a saúde pública cada vez mais cheia, cada vez mais lotada, e essa realidade tende a aumentar, já que a situação financeira de muita gente, com as empresas que quebraram, com o comércio que ainda está tentando agora retomar a sua rotina, vai demorar um pouco para aparecer, Sandro. Ô Barão, você está falando, acabou de chegar a mensagem da nossa ouvinte, por exemplo. Só um caso. A Rita, ela tem, não é só reajuste, ela mudou de faixa etária, né? Ela foi para o plano a partir de 59. Mas assim, ela pagava R$ 1.300, que não é barato, passou para R$ 3.000. Qual foi a saída? Teve que procurar outro plano de saúde. Resultado, no novo plano de saúde, é que não é tão bom quanto que ela tinha, consulta para daqui a quatro meses. Nossa, é isso, é isso. E às vezes não é aquela coisa que dá para esperar quatro meses, né? É uma coisa urgente, né? Ninguém vai no médico, ah, vou passear no médico. Você vai passear no médico, você vai procurar o atendimento por lá. Mas é isso, É uma situação complicada e a pandemia ajudou a piorar ainda mais. E o Sandro... E aí Obrigado.